Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá! Os dados do crescimento econômico brasileiro dos últimos anos têm mostrado um desempenho bastante fraco, com efeitos diretos no mercado de trabalho, como desemprego e informalidade. Trata-se da pior década republicana em termos de crescimento econômico. Entre especialistas, era comum, há anos atrás, utilizar o termo voo de galinha para criticar o crescimento da economia. Talvez, o termo mais apropriado agora seja andar de um pato. Quais as saídas? Várias, mas uma delas é o planejamento econômico de longo prazo, independente de governos. Professor Odileida Almoro, para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.